Quando você cochila o volante, você não reage. Se tiver 80 por hora, você vai bater 80 por hora. Ou seja, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Um dos assuntos que mais se fala, principalmente em período de feriado, é aquela questão de chamar a atenção do motorista para que ele prepare o carro para poder viajar. Mas e o motorista para se preparar também para fazer essa viagem, evitar sono, cochilo e outras coisas mais? Isso é dito? Claro que não. Por isso é que tem uma estatística aí, onde demonstra que boa parte dos acidentes com morte acontece porque o motorista cochilou. Querem mais? Até o motociclista está cochilando e se acidentando nas nossas rodovias. É um assunto que nós abordamos com o Rodolfo Risotto. Ele é especialista em segurança de trânsito, conversou conosco no Revista Brasil. E eu, Walter Lima, estou aqui para convidar você para acompanhar este trabalho, ok? O risotto normalmente, quando acontece um acidente, lá vai a perícia, realiza, portanto, o levantamento técnico para conhecer as causas do acidente, a dinâmica, portanto, do acidente. Quer dizer, leva-se também em conta a condição física do motorista que se envolveu neste acidente, ou seja, se ele estava dirigindo há muito tempo, se ele teve algum momento de descanso antes de acontecer o acidente. Enfim, quer dizer, está na parte técnica da apuração de um acidente também verificar as condições físicas do motorista, Risotto? É, sem dúvida. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos dois anos, tem intensificado a fiscalização com relação ao cumprimento de jornada de trabalho. Entretanto, nós precisamos de uma mudança também dos donos da carga, no caso do transporte de carga, e das empresas de transporte, daquilo que a gente chama de transporte rodoviário socialmente responsável. Ou seja, é preciso que, na origem, as empresas não explorem esses profissionais. Em particular, isso acontece muito com os caminhoneiros, que muitas vezes são obrigados a fazer a viagem em um tempo muito curto, em alta velocidade, e, consequentemente, sem dormir, fazendo uso de substância. Então, quando você tem o excesso de jornada, é muito comum você ter também o uso de substância psicoativa, o uso de drogas. E isso é preciso também controlar na origem, ou seja, as empresas têm que ter uma postura responsável para que a polícia não tenha que fazer essa fiscalização. Ela tem que tratar de exceção e não quase que de uma regra, não digo geral, mas um percentual muito alto. Agora, o cansaço para o motorista ali em atividade é fatal, né, Rodolfo? É, na realidade, existem vários estudos em lugares diferentes no mundo mostrando que 20% dos acidentes que ocorrem, principalmente em rodovia, eles ocorrem por fadiga, por cansaço. Isso envolve não só o motorista de veículos pesados, como também os motoristas comuns. E isso representa em torno de 30% das mortes. Por quê? Porque quando você cochila o volante, você não reage. Se tiver 80 por hora, você vai bater 80 por hora. Ou seja, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Inclusive, nós temos feito esse mês de março uma campanha chamada Cansaço Mata, mostrando exatamente isso. Às vezes, é muito comum, por exemplo, no feriado ou no fim de semana, que as pessoas querem viajar, saem do trabalho, o pai trabalhou o dia inteiro, colocam a família dentro do carro e depois vai pegar horas de estrada. Ou seja, ele já tem um expediente de trabalho, que não é o trabalho de transporte, é o trabalho realizado para ser numa empresa, e depois ele vai dirigir. E se ele estiver cansado, as consequências podem ser gravíssimas e fatais. Então, o cansaço é praticamente impossível você encontrar um condutor de qualquer tipo de veículo, inclusive motocicleta, que não tenha cochilado o volante em algum momento, ou não tenha sentido cansar a sua fadiga e uma situação de risco. Inclusive, há acidentes de motocicleta em que o motociclista dorme enquanto pilota a moto. Quer dizer, essa questão colocada por você, claro, tem base científica, tem estudos, enfim. O que nos falta justamente para que possamos, quando preparamos uma viagem, a nossa preocupação é verificar se o carro está bom, se o motor está bom, se os pneus estão calibrados, se tudo está funcionando, mas não olhamos para nós próprios, para nós mesmos, para dentro, para a gente saber se estamos cansados ou não. É uma questão cultural? Ou o que nos falta justamente para que, de alguma forma, observemos também esse detalhe, Risoto? Primeiro, entender que a gente não vence o cansaço. O cansaço nos vence. Então, a gente precisa se preocupar, você falou muito bem, a gente se preocupa com o veículo, mas não se preocupa com a peça atrás do volante, que é o ser humano. Então, é preciso, a cada duas horas de direção, você parar pelo menos 15 minutos, dormir, cochilar na estrada, se estiver cansado, principalmente se tem que estar na estrada, parar num ponto de parada, e ali você descansar um pouco. Procurar revezar o volante também é muito importante. E antes da viagem, sempre ter uma hora de sono. É bom, inclusive, o ideal é que a pessoa evite também viajar à noite, que é onde a fadiga se manifesta. Alimentos pesados também devem ser evitados. Ou seja, é preciso ter muito cuidado com quem está ao volante e procurar revezar sempre ao volante, sempre que estiver cansado, cochilar. O importante é chegar, não é ficar dirigindo cansado, porque você coloca em risco a sua vida e dos demais. E você, claro, né, Resulto, quando tem, portanto, essa observação, parar o carro num ponto próprio, né, de parada, porque é aquela questão, né, a falta de segurança também nas nossas rodovias. O motorista, mesmo com o veículo trafegando, ele ainda é assaltado, né, é atacado. Com o veículo parado, dependendo da carga que está levando, se torna uma presa fácil. E você falou muito bem, tem que saber programar para poder parar nos pontos certos, onde a pessoa sabe que tem segurança, né, Resulto? Exato. Você citou muito bem a questão da falta de segurança. Por isso que é importante apoiar as estruturas dos pontos de parada nas rodovias brasileiras. Infelizmente, tem havido uma política equivocada com relação a isso. Muitas vezes você pega no transporte de carga, por exemplo, querem que o posto de rodovia ofereça uma área para o descanso do motorista sem que o ponto tenha nenhuma remuneração. Então, você vai pegar o dono da carga que está ganhando dinheiro, a transportadora ou o motorista vai estar ganhando pelo trabalho, ele vai abastecer na origem, então ele já sai com capacidade, às vezes, para dirigir 2 mil quilômetros sem precisar abastecer. Aí ele vai para a estrada, paga o pedágio, a concessionária está ganhando, o próprio policial rodoviário que está trabalhando na fiscalização está ganhando, quem construiu o caminhão está ganhando, o fabricante do asfalto está ganhando, aí você para no ponto de parada, é muito comum isso acontecer com o caminhoneiro, e diz, olha, eu tenho autonomia para continuar viajando, então eu não vou abastecer, mas eu quero que você me ofereça um estacionamento gratuito, com segurança, me dá a senha do Wi-Fi que eu não quero gastar a minha, vou usar o seu banheiro, mas eu não quero pagar, vou usar a minha cozinha do caminhão e vou deixar sujeira aqui, depois vou usar o banheiro, vou deixar e vou seguir viagem. Então, é preciso também que o caminhoneiro tenha uma receita, um frete justo, mas também uma diária que não tem nada a ver com o valor do frete, para que ele possa pagar por um estacionamento seguro, por um local fechado com pernoite seguro. Você tem uma ideia, há pontos de rodovia que gastam em 40, 50 mil reais por mês para manter a segurança do estacionamento, então isso não pode ser gratuito, isso tem que ser pago. Nós temos que parar com essa ilusão que as coisas vão ser de graça, e exatamente para poder oferecer, mas isso na origem você tem que estar pagando uma diária, você tem que estar pagando o frete justo, e o profissional da estrada tem que entender que ele tem que pagar pelos serviços que ele utiliza, ele não pode querer as coisas de graça porque não funcionam desse jeito. O Risoto, é sempre um prazer conversar com você, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender, tá bom Risoto? Eu que agradeço a oportunidade a todos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.